30 milhões de euros, 180 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, o Palmeiras estipulou o seu passo, não é muito dinheiro não, Danilo. É, né? Se fosse para nós, era bom. Ia ser ótimo. Se fosse para nós, era bom. Se tiver alguém pagando, nós estamos indo, né? Nós estamos indo. Estamos indo. Tem bastante gente interessada aí, a gente ouve, bom, eu estava ouvindo lá e depois vi os ingleses, os ingleses do Arsenal, inclusive, tentando fazer proposta. Não sei se já chegaram aí para o seu empresário. Tem os espanhóis também pensando na possibilidade de tê-lo. Como é que está a tua cabeça para essa saída aí? Estou bem, estou bem de cabeça, estou pensando no Palmeiras, né? E em questão a isso, como eu sempre já falei em outra entrevista, que eu deixo mais para os meus empresários e também falei para eles que se eles tiverem alguma coisa certa, concreta, assim, ele fale comigo, a gente sente e veja qual é o melhor. É, se ficar só especulando, não adianta nada, né? Não adianta nada e ficar pensando lá na frente e o presente aqui passando. Aí o cara passa por você no meio do jogo, lá o Abel fala, parceiro, o que é isso aí? Já vai embora? Você já foi? Já assinou? Já assinou? Se você, quando você tiver que escolher o time para jogar no videogame, qual é o time que você escolhe lá na Europa? Ah, no videogame eu jogava muito com o Barça. É, agora eu estou jogando com o PSG, eu tinha, se eu estiver alternando ali, né? Dependendo do adversário ali que eu estiver em frente. É, o Barça está precisando reforçar, o Xavi está sofrendo muito lá, coitado. É, tem um lugarzinho. É, porque também você tem que ir para um time onde você tem a mais chance de jogar, porque tudo bem que tem uma adaptação e tal, mas é complicado você chegar e não ter espaço, né? Ah, sim, sim. Principalmente adaptar a cultura, né? Eu acho que se o cara adaptar a cultura do país, acho que é bem mais fácil, né? No Brasil, nós estamos acostumados. É, almoço de feijão, filazinho. Exato, tudo lindo. Tudo bonito. E ainda joga no Palmeiras, que paga em dia, né? Exatamente. Que sonho, né, Danilo? Campeão quase de tudo. Ó.